Se eu fosse você, escolheria La Nut, o creme de avelã que virou chocolate da Cacau Show. Cremoso? Estupendo. Eu já prefiro o La Creme. Chocolate ao leite super cremoso. Creme de La Creme, irresistível. E aí, meninas? Qual dos dois vocês preferem? É o La Nut. É o La Creme. Eu até que pegava um La Nut e um La Creme. Eu até que pegava um La Creme.